Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos no meu canal. Gente, hoje eu venho trazendo para vocês essas maravilhas aqui de empada. Gente, essa massa desmancha na boca, derrete na boca. É uma empada maravilhosa. Vale a pena você conferir. Aí você já se inscreve, comenta e compartilha. Gente, vale muito a pena. Com poucos ingredientes, ficam muito saborosos. E bora lá para a receita, né? Vamos ver aqui meus amores, para os nossos ingredientes. Gente, eu tenho aqui um peito de frango. Esse meu peito de frango já está refogado. Já refoguei para facilitar. Agora a gente vai pegar aqui. Eu tenho aqui uma latinha dessa de milho verde. Vou botar aqui e vou ver se vai precisar de colocar tudo, né? Vou ver aqui. Esse aqui meus amores, é o recheio da empada. Você pode rechear esse recheio de várias maneiras. Pode ser com carne moída. Pode ser com... Quanto meus amores, ó. Eu vou colocar esse milho todo aqui, ó. Como eu falei, vocês podem fazer esse recheio de várias maneiras. Com camarão, com carne moída, com carne de sol. Da maneira que vocês quiserem fazer esse recheio, vai ficar muito bom. Vou misturar aqui. Pode refogar esse frango com cebola, tomate, pimentão, salsinha, cheiro verde. Tudo que você quiser botar nesse recheio, vai ficar gostoso. O meu tá bem refogado, tá um cheiro aqui maravilhoso. Aqui eu vou botar, ó, maionese. Gente, se vocês não quiserem colocar maionese, vocês podem estar colocando catupiry ou então requeijão. Que também vai ficar muito bom. É só pra dar uma cremosidade aqui no recheio, gente, ó. Esse recheio ficar cremoso, não ficar aquele recheio seco, né? Porque ele nem pode ficar muito molhado. Se você deixar esse muito molhado, ele vai... Vai solar suas empadas. Não vai ficar legal. Então tem que ficar cremoso. Cremoso. E não muito molhado. Aí eu vou reservar aqui, meus amores, ó. Eu vou reservar esse recheio. Se vocês estiverem gostando, já deixa aquele like, se inscreve, comenta e compartilha, tá, gente? Pra ajudar aí o canal. Meus amores, aqui pra massa, eu tenho, ó, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou utilizar aqui, ó, dois ovos e uma colherinha dessa aqui, gente, ó, de chá, de sal, certo? Não precisa mais do que isso, porque o frango já tá refogado, já tem sal nele, né? Você vai só colocar aqui, gente. Aí eu vou pegar a minha manteiga, que eu já deixei na geladeira. Ó, 500 gramas de farinha de trigo, dois ovos, uma colherzinha de chá de sal. E agora, gente, vou botar aqui, ó, 300 gramas de margarina. Minha margarina tá gelada. Tem que ser gelada, viu, gente? Pra fazer essa receita, tem que estar gelada a margarina. Esse mesmo saquinho aqui eu vou reservar, que eu vou botar a massa pra descansar na geladeira. Meus amores, é uma massa muito simples, gente, de ser feita. Eu tô com as minhas mãos limpas, gente, a gente vai colocar a mão na massa mesmo, certo? Porque pra mexer com a colher não vai dar certo. Ó, gente, ó, como é que tá essa massa, ó. Tá maravilhosa. Eu coloquei só mais um pouquinho de massa, que eu achei que tava muito molhado. Eu acho que se ficar molhado demais também não vai ficar bom, gente, ó. Dá só um pouquinho aqui. Mas foi coisinha pouca, só pra dar o ponto. A juntada fica cremosa, fica assim uma coisa... Derretendo na boca mesmo, sabe? Maravilhosa essa massa. Olha aí, ó. Ela aqui não precisa, gente, ser salvada de jeito nenhum, certo? Do jeito que ela tá aqui, ó. Olha como ficou bonita. Do jeito que ela tá aqui eu vou reservar ela. Vou mostrar pra vocês aquele saquinho que eu disse que ia colocar ela de volta. Tava a minha margarina, né? A margarina tava desse lado aqui, eu vou virar aqui, ó. Eu vou colocar essa massa aqui pra descansar. Ela vai passar mais ou menos uns 15 minutos na geladeira. Aí quando passar uns 15 minutos aí eu volto e a gente vai formar nessas empadas, tá certo? Pronto, meus amores. Ó, já tirei a massa da geladeira, passou uns 15 minutos. Aí, gente, eu vou botar aqui, ó, nessas forminhas aqui, ó. Tenho essa aqui, que é menorzinha, e essa maiorzinha aqui, ó. A gente vai ver aqui o tanto de massa que vai pegar, né? Vai dar pra encher todas elas. Olha, meus amores, ó. Vai fazer aqui uma bolinha. Não pode deixar o recheio também muito duro, não. É muito grosso. É muito fino, não, gente? Não vai quebrar. Ó. Vou pegar um garfo pra curar aqui essas empadinhas, pra poder botar o recheio dentro delas. Ó. Fez isso aqui, ó. Ele pressionou. É aqui, meus amores, ó. Fazer só um buraquinho aqui, ó, uns furinhos. Você vem aqui com o recheio, ó. E aí, gente, vai pegar aqui, ó, faz outra bolinha de novo. Você vai fazer isso aqui, ó. Fazer a tampinha da empada. Você vai colocar aqui em cima. Se você quiser também, você pode botar uma azeitona aqui dentro dessa empada. Uma azeitona sem caroço. Vai tirar aqui o excesso, ó. Olha aqui, meus amores. Eu já fiz todas as empadas, ó. Me rendeu 24 empadas. Agora eu vou passar aqui, gente, ó. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui duas gemas. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de leite, porque essa gema tá muito grossa. Só pra dar uma afinada. Aí eu tenho essa forma. Gente, não precisa untar, certo? Não precisa. Aqui eu vou fazer isso. Me rendeu 14 empadas dessas grandinhas, ó. E 10 dessa menor. Vai fazer aqui, ó. Vou passar assim, gente, porque eu não quero que fique pingando na forma. Pra a forma não ficar toda queimada dentro do forno. Então eu vou passar aqui de um em um. Aí uma parte eu vou botar orégano. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui o orégano. Pra você ver como é que eu vou fazer. Não vou botar orégano em todas. Só em algumas. Só fazer isso, meus amores, ó. Bem simplesinho, bem prático mesmo. Eu vou fazer com todas elas aqui. Porque senão, gente, você vai ficar com o vídeo muito demorado, né? Aí quando eu faço pincelar todas elas, eu volto mostrando pra vocês. Pronto, gente. Já pincelhei todas as empadas. Uma parte eu botei o orégano e outra não. Agora eu vou levar pro forno. O forno já está aquecendo ali. Já tá bem quente. Quando tiver bem assadinho, gente, no ponto, eu volto com vocês. Pronto, gente, ó. Como ficou nessa empada, ó. Que maravilha. É bem fácil de desenformar, gente. Já tá bem assadinho. Vou desenformar todas elas aqui, ó. Bem simplesinho, meus amores. Pra desenformar. Essas aqui são bem maiores, ó. Pronto, meus amores. Já desenformei todas as empadas, ó. Eu vou partir aqui, ó. Vou partir essa daqui. Tá com orégano, gente, ó. Gente, essa massa, ela se desmancha, gente. Você vai pegando nela, ó. E ela se desmancha, olha só. Maravilha, ó. Vou partir outra aqui. Sem orégano. Já, meus amores, pensa numa massa que tá bem crocantezinha. Até em pegar, olha, essas farelas. Aquela massa de empada mesmo que desmancha na boca. Olha aqui, gente, ó. Maravilhoso. Bom, gente, chegou o final do vídeo, né? Já mostrei pra vocês já do processo das empadas. A empada é muito gostosa, pra você tomar com café. É um lanche maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês, se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve. Comenta e compartilha, gente. Pra ajudar aí o canal. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.